Olha, você que está acompanhando a sua TV Difusora, quero convidar você para aproveitar nesta quinta-feira, dia 3, até o dia 13 de setembro, a Semana do Brasil, é uma promoção nacional no nosso país, e a sua loja Noroeste, aqui na rua Getúlio Vargas, está trazendo para você essa promoção em todos os setores da loja. E a gente conversa aqui com o nosso amigo Lopes, que vai trazer para você mais informação. Lopes, Semana do Brasil, aqui na loja Noroeste. Exatamente, Samuel, nós já estamos preparados, estamos nos preparando também para estar seguindo essa promoção, que é a nível nacional. E a loja Noroeste de Bacabal não poderia deixar de fora seus clientes que já estão chamando, já perguntam, Lopes, quando é que vai ter uma promoção? Claro que, com a segurança que todos nós sabemos, nós sabemos que o vírus ainda existe, mas para entrar na nossa loja é preciso que você venha preparado com sua máscara. Tem um álcool em gel ao entrar na nossa loja, temos uma pia para você lavar suas mãos, para você fazer essa higienização, com certeza você vai escolher os melhores produtos em todos os setores, como você disse, Samuel. Setor de calçado, setor de confecção, setor de tecnologia, cama, mesa e banho. Então, quero convidar o nosso cliente que venha prestigiar essa promoção, claro, sempre com aquela segurança, usando a sua máscara. E Lopes, as facilidades, para quem está em casa aí pensando, essa Semana do Brasil, Lopes, eu queria aproveitar, eu queria comprar na loja Noroeste, mas eu estou sem dinheiro, eu não recebi meu salário ainda, nós temos aqui as formas de facilidade que só a Noroeste tem. É, isso aí é uma preocupação que nós temos, até porque nem sempre você está com dinheiro, mas você quer sair, você quer ir visitar o seu parente, né? Quer usar uma roupa nova? A loja Noroeste facilita para você, e tudo no seu cartão Noroeste, até 10 vezes. Se você não tem um cartão Noroeste, eu quero convidar você que vem até a nossa loja, rapidamente você é atendido e sai já com o seu cartão Noroeste. Além dos cartões Noroeste, nós temos o cartão Visa, o Mastercard, o Credshop, o Hiper, onde estamos dividindo também para você. Então, é muita facilidade, preço baixo de verdade, né? Então, nós estamos aqui realmente preparando essa promoção, quinta-feira você pode vir, e vem preparado também, né? Só lembrando, traga sua máscara para você entrar na nossa loja, e você pode escolher aí e parcelar em até 10 vezes. Então, é muita facilidade. Começa, como o Samuel falou, começa dia 3 e vai até o dia 13. Então, é a semana toda para que você possa vir até a nossa loja e escolher o que há de melhor. Tchau, tchau.